A Demar então, a Unimed Alto da Serra pensando nas mães, enfim, a gente sempre valorizou as mães, a gente sabe que a mãe faz de tudo para cuidar da gente, então a gente entende que a Unimed também é como uma mãe, a nossa visão de mercado em tudo é cuidar das pessoas, então a gente resolveu lançar uma campanha para o Dia das Mães, voltado para as mães e para os filhos, é uma promoção bem bacana. No segundo ano consecutivo nós lançamos a campanha Amor de Mãe Unimed, essa campanha ocorreu já no ano anterior, mas não com os benefícios que nós colocamos dessa vez, esse ano além da isenção da carência... Para esse ano foram ampliados os benefícios. Sim, ano passado nós tínhamos a isenção da carência para consulta e a isenção da taxa de inscrição, que são 40%, todavia esse ano nós fizemos algo inovador, a pessoa que aderir ao plano, a mãe, o filho, enfim, quem aderir ao plano nesse mês de maio está isento da primeira mensalidade, ou seja, a Unimed está dando um mês gratuito, subsidiando o valor dessa primeira mensalidade para quem aderir ao plano nesse mês na promoção. Até quando que se estende essa promoção? Claro, ela é alusiva ao Dia das Mães, mas de repente estende-se por mais alguns dias, mais algumas semanas, para que as pessoas possam aderir aos planos da Unimed. Exatamente, o Dia das Mães a gente sabe que agora é no próximo domingo, né? Mas a gente, como trabalha com o mês fechado, a gente estendeu até o dia 31 de maio, ou seja, qualquer pessoa que aderir ao plano até o dia 31 de maio vai entrar dentro das diretrizes da promoção. Tem um bom tempo para poder desfrutar desses benefícios, dessas vantagens oferecidas pela Unimed. Sim, sim, com certeza. A adesão, como falei, até o fim do mês, e depois a Unimed sabendo que tem um serviço de qualidade, médicos cooperados, nós somos mais de 18 milhões de beneficiários no mundo, no mundo, perdão, no país. Nós somos mais de 345 cooperativas, enfim, então nós temos um mercado muito forte, nós somos por 26 anos consecutivos a líder no Top of Mind, ou seja, a Unimed sempre é lembrada no quesito plano de saúde, né? Então, a gente entende que fazer... A Unimed é referência em planos de saúde. Exatamente, então a gente trazendo um produto bacana, com uma promoção bacana, um valor muito acessível, a gente entende que vai ter como atender todo o nosso público. Confirmando, então, as vantagens, os benefícios desta promoção. Então, isenção da taxa de inscrição, sem carência para consultas médicas, e o principal, o cliente não paga a primeira mensalidade. Nunca será demais enfatizar. Exatamente, essa da primeira mensalidade foi uma reunião que nós tivemos de mercado lá, e conseguimos chegar nesse ponto que pra gente é chave. A gente tem que entender que o cliente é o nosso foco, né? Além da saúde, evidentemente. Uma coisa que é importante salientar, quando nós bolamos essa ideia da promoção Dia das Mães, seria pra mãe e pra filho. A mãe faz o plano pra ela, enfim. Só que depois, em outras reuniões posteriores, nós chegamos à conclusão que todo mundo é filho de alguém, certo? Então, automaticamente, esse plano vai se estender pra todo mundo. Planos individuais, planos familiares e planos empresariais. Planos individuais, planos individuais.